Para surpresa de zero pessoas, Fachin negou a abertura de inquérito contra Toffoli. Vamos falar agora sobre isso. Essa notícia foi sugerida pelo funcionário público Ancap 2. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Você já sabe, se gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E vamos em frente. A gente falou sobre esse caso já há alguns dias atrás, que havia o pedido de abertura de inquérito contra o Dias Toffoli. E mostramos como isso é uma coisa legal. O fato da polícia ter sequer chegado ao ponto de pedir a abertura de inquérito significa que a coisa é muito pesada. Porque, no final das contas, mesmo isso é arriscado para a polícia. Você acha que não? Você acha que o STF não vai retaliar esses policiais que pediram essa investigação? Pois é, realmente é uma coisa preocupante. O que deve ter nesse caso aqui é que realmente deve ser um caso muito escabroso. Deve estar muito óbvio a ligação, o problema em tela. O motivo que levou a esse pedido de investigação do Toffoli. E a gente falou também na época que, lógico, não vai para frente. É evidente que os outros ministros do STF vão agir como um corpo. Eles sabem que se hoje ele vota para abrir inquérito contra o outro, amanhã quando for votar o inquérito, pedindo para abrir o inquérito contra ele, o outro vai votar contra ele. Então, ele não é bobo, ele não tem essa. É aquela história da hierarquia do poder que não tem fim. Em algum lugar tem o topo do poder. E o topo do poder está no STF. Então, ali ninguém vai abrir mão de poder de forma nenhuma. Não tem controle nenhum sobre o poder do pessoal do STF. Então, é lógico que não vai passar isso daí. A gente já sabe. O Fachin negou liminarmente e fez questão de botar no voto dele que estava proibida qualquer diligência neste processo para evitar que, por exemplo, a polícia fizesse uma diligência para outra pessoa e que pudesse levar mais informações sobre o Toffoli. Então, não pode. A polícia não pode fazer nada neste processo. e vai mandar, lógico, a votação para o plenário do Supremo. Mas, que diferença vai fazer? Certamente no plenário também vai ser unânime, 11 a 0. Talvez o Toffoli se abstenha. Talvez, talvez o Toffoli se abstenha. Se declare suspeito. Talvez. Não é certeza não. Vamos ver. Mas, de qualquer forma, não tem chance nenhuma de passar esse troço. Então, como eu estava falando para vocês, é evidente que a coisa que está por trás é muito séria. E a gente começa agora a ver exatamente o que aconteceu. Como vocês lembram, o Sérgio Cabral disse que o Toffoli ganhou 4 milhões de reais em troca de decisões favoráveis a dois prefeitos fluminenses, a dois prefeitos do estado do Rio de Janeiro, deste valor, o delator diz que 3 milhões foram pagos para favorecer Antônio Francisco Neto, MDB, que era prefeito de Volta Redonda. E ele falou, olha só, o pagamento foi operacionalizado pelo Hudson Braga, que era o ex-secretário de obras do Rio de Janeiro, através do escritório da mulher do Toffoli, a advogada Roberta Rangel. Ou seja, esse tipo de coisa seria uma coisa muito simples de se identificar. Ou seja, basta ver se está rolando esses 3 milhões do nada, se tem algum pagamento suspeito ali, vindo dessas pessoas ali. E eu não duvido nada que encontrem provas bastante contundentes de que isso aconteceu, porque, como eu disse, isso é padrão em Brasília. Isso é padrão, aliás, no Brasil todo, porque nos tribunais estaduais também acontece isso. Todos os desembargadores e juízes de altas cortes têm algum parente que tem escritório de advocacia, que todo mundo sabe que é o caixa daquele ministro. E, no final das contas, meu amigo, se você negociar direitinho, você compra a sentença. É fácil assim. E como é que você compra a sentença? É lógico, você não vai dar dinheiro para o ministro, você vai contratar o advogado, o escritório de advocacia do parente dele, da mulher dele, do filho dele, do sobrinho dele, do amigo dele. Aí varia, de cada caso é um caso. Para fazer uma ação super complexa de, sei lá, entrar no Procon contra uma empresa, contra o iPhone sem bateria, o iPhone sem carregador. E aí você vai pagar 3 milhões por essa ação. Sendo que esse tipo de ação qualquer advogado faz, é até de graça para você. Você pode fazer até de graça. Estou exagerando no exemplo, mas vocês entenderam a proposta. Você contrata o advogado, contrata aquele escritório para fazer um serviço, que é um serviço ridículo de fazer, mas como é tudo privado, em tese não precisa, não tem controle nenhum. Você está aceitando pagar aquele valor pelo serviço do escritório, ótimo, não tem problema nenhum. E você paga aquela grana para o escritório. E o que acontece por trás dos panos, como é que esse dinheiro chega lá do outro lado, ninguém sabe, ninguém vê, não interessa a ninguém. Isso é tão padrão em Brasília, é tão padrão no Brasil todo, que não me estranha aí nada se isso tenha acontecido em claro e as provas estejam muito evidentes para isso. Lembro que aconteceu com o caso do, até do governador aqui do Rio de Janeiro, que a mulher dele, que é advogada, abriu uma firma, um escritório de advocacia, e rapidamente, cara, o primeiro negócio que ela pegou era um negócio milionário, que não sei o que lá, que ninguém sabe qual que era o negócio mesmo, quem ela iria representar para fazer o que, no final das contas, e já recebeu adiantado, meu amigo, olha aí você, amigo advogado, quantas vezes o seu cliente já chegou para você, olha só, quero te contratar por 4 milhões, e toma adiantado aqui o dinheiro, né? É aquela coisa que a gente sabe que só existe no fantástico mundo da corrupção brasileira, não é mesmo? E aí, olha só como é que a coisa foi estranha, hein? Em 2013, o Francisco Neto, que era o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, que está aqui, foi caçado pelo Tribunal Regional Eleitoral por abuso de poder político e econômico. Ele teria feito lá propaganda indevida e coisa e tal, aqui o caso não interessa, né? E ele entrou com uma ação no TSE, na época presidido pelo Toffoli, em 7 de abril de 2015, o TSE votou um recurso especial apresentado pela defesa do Francisco Neto e desempatou o julgamento, mantendo a cassação do prefeito por 4 votos a 3. Então, no dia 7 de abril de 2015, o Toffoli votou contra o prefeito. Cassação do prefeito. Aí, chega a ser engraçado, né, porque... Desculpa. Chega a ser engraçado porque, na defesa do Toffoli, uma coisa que ele fala é Ah, mas a decisão foi colegiada. É, meu amigo, foi colegiada. Foi colegiada 4 a 3. O seu voto é que fez a diferença. E aí, como eu mostro o vídeo da sessão, Toffoli não leu o seu voto, apenas indicou que acompanharia a relatora Maria Tereza de Assis. Perfeito. Entretanto, dois meses depois, no dia 23 de junho, teve o julgamento de um embargo de declaração. O que é um embargo de declaração? Embargo de declaração é um recurso em decisões... Pode ser em decisão monocrática, em decisão de colegiado, que é basicamente o seguinte. Olha só, seu juiz, essa sua sentença aqui não está clara. Tem coisas aqui que não estão lógicas. Está faltando esclarecer tal ponto. Ou você, dos pedidos todos, você não decidiu esse pedido aqui. Enfim, não é um recurso que conteste a decisão. Ele apenas pede para a decisão ser esclarecida, para o juiz determinar, explicar melhor determinado ponto da decisão, porque aquela decisão ali não ficou clara na visão de uma das partes do julgamento. Então, embargo de declaração não é um recurso que possa mudar julgamento, mas apenas especificar o que está acontecendo ali. Aí, olha só o que aconteceu. No julgamento do embargo de declaração, dois meses depois. Imagina-se, eu estou imaginando, que foi nesse período que o pessoal bateu papo lá com o Cabral, pô, como é que a gente pode fazer, não sei o que lá, e aí fizeram o acordo todo, depositaram o dinheiro. Eu estou imaginando isso, não tem informação aqui, mas eu imagino que lá uma investigação da polícia facilmente identificaria esse tipo de coisa. Chegou no julgamento do embargo de declaração. Embargo de declaração não muda a decisão, ela só especifica melhor, explica melhor a decisão, porque ficou faltando algum ponto, ficou alguma coisa que não entendeu direito, a parte não entendeu direito qual foi a decisão. O ministro acatou o embargo de declaração e desempatou novamente em favor do prefeito. Aí, olha só o que disse o Toffoli. Eu estou entendendo que o caso é de reenquadramento e valoração das provas. E nessa revaloração, eu considero que não houve o abuso. No embargo de declaração, ele mudou o voto. Gente, isso é sério. Mesmo para juízes de primeira instância, isso é uma coisa complicada. Esse tipo de coisa, o Toffoli devia estar prendendo ainda o ofício de ser juiz corrupto. Tipicamente, o pessoal compra o voto antes da decisão. Essa coisa de comprar o voto depois e mudar o voto depois, fica muito estranho. Dá muito margem para entendimento de que realmente houve isso. Tanto que após, até a Maria Tereza de Assis Moura, que é a outra juíza que estava lá no Coisa, estranhou. Olha só, apenas o que eu já disse. A meu ver, estamos rejulgando o caso. Mas já que é decisão do pleno, eu aceito. O que ela está querendo dizer? Ela está criticando justamente o fato de que embargo de declaração não é para mudar o voto, é para explicar o voto, é para detalhar o voto, é para botar mais informações no voto, porque teve alguma parte daquele voto que não ficou clara para uma das partes. Então, no final das contas, ela colocou aqui que coisa, foi rejulgado o caso. E, de novo, a decisão do pleno, eu aceito. Decisão do pleno por quê? Por 4 a 3. Era 4 a 3 antes, fiorou 4 a 3 de novo, só mudou o voto. Adivinha qual voto que mudou? O voto do Toffoli. Então, no final das contas, embora tenha sido uma decisão colegiada, está muito claro o que aconteceu aqui. O voto foi comprado. Está óbvio isso, né? Então, até porque, veja o julgamento, o voto do cara. Estou entendendo que é caso de reenquadramento e valoração das provas. Então, nessa revaloração, eu considero que não houve abuso. Para mim, não é justificativa. Ele não está explicando nada aqui. Mas, enfim. E veja, e tem um outro caso também, lembra? O total são 4 milhões. 3 milhões foi esse caso desse prefeito de Belo Horizonte, de Belo Horizonte de Volta Redonda, e teve mais 1 milhão que foi um outro prefeito que ele está sendo acusado também. Então, meu amigo, olha só, eu não sei não, cara. Embora o STF certamente vá proibir essa investigação, isso ficou feio para o Toffoli, viu? Ficou muito feio mesmo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. que nos ajudam a estudar. E agora,